Parada Petropen, que saudade do posto Petropen, olá catarinense, cometa, mas tem um monte de ônibus aí, gente, no Graal Petropen, beijo pra todo mundo aí do Graal Petropen, adoro o pessoal, que saudade vocês, povo! Pô, saudade, saudade, gente, nossa, eu vou falar pra vocês, a gente passa pelos lugares que faz amizades, que não tem preço, sabe, não há dinheiro no mundo que pague, e eu tava morrendo de saudade de passar por aqui pelo Petropen, então quero deixar aquele beijo pro povo aí, dizer pra vocês muito obrigada por toda a recepção que sempre tive nesse Graal, maravilhoso! É, meu povo, na volta você para, é, meu povo, não entendi, não! Ah, gente, na volta, quando eu estiver voltando, eu vou parar no Petropen, fazer questão de parar no Petropen, pra dar um beijo aí no pessoal, hein, pessoal de Petropen aí, Grace Kelly vai parar por aí, na volta, mas é só amanhã, tá? Tá? Né, hoje não, porque hoje tô indo ainda, tô indo! Vou pra longe ainda, tá longe! Gostoso demais, né, gente? Gostoso, muito bom! Daqui a pouquinho eu vou fazer a parada, tenho que fazer uma paradinha pra descansar, né? O bom da carreta também é isso, que tem essa preocupação com o povo, tem que parar pelo menos um cadinho pra dar uma descansadinha no banheiro, tomar uma água, pra depois continuar a viagem, gente! Bora que tá lindo! Olha que céu bonito, você tá doido, Cachoeira! Gosto muito, então! E lá vem obras à frente! O que é, gente, tem curta e muita obra! Quarta-feira, feriadão! Ai, que coisa mais linda, gente! Olha só! Fala se não é lindo esse tapetão! Tá movimentado, hein, pra ser feriadão! O menino tá trabalhando com força! Tá dando uma volta! Vou continuar! Tá gostoso, tá gostoso! Olha, eu vou falar pra vocês, eu tenho 1,58m, gente! Mas é um orgulho pra mim, tão grande, tá dirigindo um trenzinho desse tamanho! É um orgulho pra mim! Gente, já, já vamos fazer uma paradinha, um grau aqui. Não é grau não, gente, que eu tô com grau na cabeça, vocês estão entendendo. Eu preciso esquecer que eu não tô no ônibus. Pra mim eu tô no ônibus, é normal, né, de motorista de ônibus. O pessoal tava falando pra mim mudar o nome do meu canal. Gente, por opção, eu não vou mudar o nome do meu canal, porque um motorista que possivelmente será carreteiro, também é motorista rodoviário, pois vive nas rodovinhas. E por esse motivo vai ficar Grace Kelly, motorista rodoviário, em pouco. É deixando vocês cientes que vai ficar Grace Kelly, motorista rodoviário. Paradinha devagar. Paradinha, o bicho, gente, é totalmente diferente do ônibus, tá? Tem que pegar as manhas. Pegar a manha da carretta, deixa o caminhão sair, depois vai. Sei que talvez eu leve esse casco. Você está educada, viu, gente? Vendo aqui o lugar de parar, gente, a carreta é um pouco diferente. Mas a gente vai aprendendo. Deixa o pessoal passar. Ô, babies, ó, passando pra mostrar pra vocês. Gris que ele tá por cá. Gente, tô aguardando pra carregar. E é, demora. Demora, demora, demora. Então, por esse motivo, bora ficar na rede embaixo da carreta. Olha que top. Embaixo da carreta mesmo, gente, ó. Embaixo da carreta. Deitado na rede. E, ó, já falando pra vocês, olha essa camiseta do Podbus 64. Linda. Fala aí que eles mandaram pra mim a camiseta do Podbus 64. Gente, top das galáxias. Olha, segue os meninos lá no canal do YouTube Podbus 64, tá? Top. Camiseta linda, 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 linda. E, enquanto isso, eu tô por cá, né, gente? Por cá. Descansando, balançando na rede. Tá um calor. Gente, vou falar pra vocês. Tá calor, hein? Nossa senhora, você tá doida. Santa Catarina. Tá um calor de matar o peão. Eu queria mostrar pra vocês aqui que eu tô debaixo da carreta. Olha só, ó. Olha só, gente. Como pode. Olha lá a sua rede, ó. Olha. Embaixo mesmo. Embaixo toda a bichona. Que é a parte de trás, ó. Top das galáxias, né? Pois é. Estou por cá. Eu vou mostrar pra eles que eu tô aqui, ó. De vida boa. Beijo, amores. Até daqui a pouco tem mais vídeo. A gente tá só gravando uns pedacinhos. E acompanhando. Como é a vida do carreteiro. Gente, eu ainda não posso mostrar nada, né? Referente a baú. Essas coisas. Não posso mostrar nada, tá? Vocês vão ter que ter paciência. Tudo no seu tempo. Tudo com calma. Tudo certo. O importante é que nós já estamos mostrando coisa nova, hein? Isso aí, povo. Olá, meu povo. Bom dia. Logo cedo, 8 e meia da manhã. E nós por cá. O céu tá lindo, gente. Penso no céu bonito. Você tá doido, cachoeira? Olha como eu estou. De pezinho pra cima. Como vocês estão aí? Espero que vocês estejam bem. Pega a visão aí do dia. Tá top. Olha esse sol. Uma hora dessa já tá frenético. Pensa num sol frenético. Gente do céu. Você tá doido, cachoeira. Tem que usar protetor, hein? Se não usar protetor, a pele não aguenta. Envelhece muito rápido. Vocês sabem que o sol faz mal. Ao mesmo tempo que faz bem, faz mal pra pele. Pézinho pra cima. Bora começar o dia, né? Bora começar o dia que nós nasceu bonito, mas nasceu rico. E se estivesse rico também, tinha que trabalhar dobrado, né? Porque rico trabalha. Bora, meu povo. Partiu comigo? Partiu comigo? Estamos indo. Mais um pouquinho de estrada pra vocês. Olha que céu lindo, gente. Como é que tá lindo demais, gente. Você tá doido? Tá lindo. Acordar de manhã num céu desse, ainda bem que tenha ar-condicionado. porque senão tá morrendo com esse sol, gente. Tá. Então, vamos lá. Aí, meu povo, saída 180, governador Celso Ramos. Estou no KM 181. Isso, está indo carregar para poder partir o São Paulo, hein? Fazer o carregamento aí da carreta para partir para São Paulo. Estou no KM 181. 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 Obrigada. Baila comigo, meu povo. Baila comigo. Baila comigo. Estamos aqui na Serra do Azeite. Subindo. Daqui a pouco nós estamos lá em cima. Vou jogar para cá, que eu não vou passar o colega. E tem um colega aqui querendo me passar. Gente, uma coisa eu vou dizer para vocês. Mas quando você pensa que você sabe de tudo, aí é que você vê que você está enganado. Pois é. A Grace Kelly não sabe de tudo, sabe por quê? Ainda tem muito o que aprender. Muito o que aprender, meu povo. Pode ter certeza disso. Nem tudo é fácil quanto parece. Mas é gostoso. O desafio é muito bom. A Grace Kelly não sabe de tudo. Eu acho que eu engoli uns 10 sapos. Literalmente. Eu acho que eu engoli uns 10 sapos. Então vamos lá. Olha a palavra. Se eu estivesse em casa, eu já estaria no quinto sono. Na rua, nesse horário, eu não tô com sono. Isso é engraçado na vida, né? Como pode? Não, não, não. 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 Não, não.